Lua meio marota, se flutua é gota, caia na minha boca, caia E aí gente, nossa, falar de Saúl Barbosa, meu mestre querido, meu pai musical Vai ser sempre pouco né, o tempo e o que eu lembrar na hora de falar Porque é muita coisa, muita história vivida Faz muita falta, evidentemente todos que estão aqui me assistindo devem sentir a mesma coisa Minha amiga querida, minha irmã, minha irmã, Nena, como uma representante da obra dele Uma herdeira de todo esse legado, sabe do meu amor por ele e por ela A família que acabei sendo integrado, a qual acabei sendo integrado E com muito orgulho E falar de Saúl, falar dessa coisa generosa que ele era e que ainda é Porque a sua memória está tão presente que nem parece que ele se foi Só sentimos saudade da presença física mesmo Porque o espírito, a alma, a proteção, aquele olhar que ele sempre tinha, com quem ele admirava Ela me chamava de voz de chocolate, tinha assim os seus preferidos cantores na Bahia E já disse várias vezes que eu era um deles, juntamente com Marcia Short Com Margarete, com Jau, então isso me colocar nesse rol aí Eu fico grato e a pressão muito grande, a responsabilidade muito grande Das histórias com Saúl tem algumas Tem uma história dessa canção, brincando no tempo Eu falei, mestre, tô com esse refrão na cabeça e só preciso fazer o resto da música E vamos chamar a entidade pra fazer A entidade é o que ele disse, meu mestre também, Jerônimo Santana Que chegou na casa de Saúl e olhou pro céu, relampeando, relampejando E começou a fazer, a partear, porque o refrão é esse Brinca, beija meus olhos Dança do jeito que eu gosto Vou apostar, crer no futuro Pode ser dessa vez o amor E aí o mestre Na mesa Vem a trovoada arrebentando Vou lhe proteger de tudo, sou teu para-raio Desenvolveu essa música linda com a gente? Parceria, uma honra muito grande com eles dois E aí participações em shows do Saúl, incríveis como sempre Na varanda fica olhando o pôr do sol Esperando a cor da noite se formar Entre as torres da cidade Cantei essa música no seu álbum E foi outro marco na minha carreira Porque é responsa demais Interpretar uma canção do mestre Deixo aqui meu coração, minha lembrança Meu amor eterno a ele Vamos curtir esse mês de setembro Celebrar a sua vida entre nós Não material, espiritual sempre Beijo Saúl, te amo Salve, salve minha gente Que missão, que coisa boa, que coisa linda Que é poder vir aqui Falar desse amigo, desse irmão Saúl é um espírito vivo A sua música, a sua obra O credencia e o faz imortal E eu tenho muita honra de ser testemunha viva Dessa criação, dessa entrega De tudo que ele ainda representa Enquanto artista, enquanto músico Foi o cara que me Que me forjou Enquanto artista Que me Que tem uma colaboração intelectual O meu trabalho A colaboração material O meu trabalho O cara que me ensinou A romper as barreiras A me empoderar A me colocar diante Do mundo como um artista independente Então Vir aqui Aos dez anos Da sua passagem Pro Urum Pra mim parece que foi ontem Eu costumo dizer Que quando Saúl adoeceu Eu perdi o anel E quando Saúl se foi Eu perdi um dedo Um grande amigo Um irmão Com certeza agora A sua alma Habita um espaço De muita luz E de muita beleza Foi isso que ele plantou aqui E a gente está junto aqui Para celebrar A sua vida E a sua obra Viva Saúl Barbosa Eterno Barbosa É fácil E ao mesmo tempo Não falar de Saúl Barbosa Doce Incisivo Músico por excelência Calmo, tranquilo Um grande chefe de cozinha É um prazer Ser parceiro Embora um pouco De Saúl Barbosa Mas foi uma honra Muito grande Ter feito parte Da sua história Eu trago aqui No meu coração Toda essa lembrança E carinho Com ele E quantas vezes Chegava a Salvador E era ele Quem me incentivava Dizendo Vá lá Faça tudo Que você tem direito Peça Você é Deus Venha O povo da Bahia Te ama Você é Deus Venha pra cá E aí nós E aí nós seguimos Sabendo Que a Bahia Era muito mais Baiana Com Saúl Barbosa Por perto Meu amigo Onde você estiver Papai do céu Ilumine seus caminhos Que você Volte e meia Jogue um pouco Da sua inspiração Pra cá Pra ajudar Pra ajudar O Nego Velha Enquanto está Ainda nesse plano Terreno E Tenho uma música Com você Com mais um parceiro Que Foi também Pra esse plano Seu Jorge Portugal Espero que vocês Sempre me Me influenciem Me ajudem A seguir Enquanto Deus permitir Parabéns A todos nós Que convivemos Tivemos A prazer E a alegria De conviver Com Saúl Barbosa Dez anos De saudade Fica em paz Seu espírito Meu irmão Parabéns 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 Parabéns